Joga a bolsa pra cima e é para baixo Na criança palda do j� сказать Va 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 pu va Passar pro Blanc Pra mim Joga a bolsa pra cima e é para baixo Na criança palda do j� çıkt língua Va 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 Passar pro Z Passar pro Z Passar pro Z E o Zidã topando a onda, bate-vá-la gostou 5 com uma só E nós na onda da maconha Lá na onda da lol